Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Lui. E hoje eu vou te mostrar como que a gente conseguiu pegar a skin da Kemi. A gente tinha que pegar top 1000 pra conseguir a skin, a gente acabou ficando ali no top 500. E hoje eu vou te mostrar 3 das 10 partidas que a gente jogou, enquanto eu vou te dando dica de como jogar essas partidas de campeonato. Eu só peguei essas 3 partidas porque o arquivo total era de 2 horas e meia, então se você quiser ver as 10 partidas, tá lá no meu canal da Twitch, twitch.tv.olui, tem um arquivo lá chamado Kemi, que você pode ver o torneio inteiro. Se você chegar lá, aproveita e dropa um follow pra você receber uma notificação quando eu abrir live da próxima vez. Mas vamos pra primeira partida agora então. A gente caiu em Cordilheira nesse campeonato, e essa daqui é uma das primeiras fights. Você pode ver que eu tô tretando com esse cara e eu deixo ele entrar na minha box sem querer. Aí eu me afasto e aviso pro Rods, Rods, ele entrou na box, ele tá atrás de você. E aí o Rods chega e consegue finalizar o cara. Isso é uma coisa que eu tento passar pra todos os meus amigos e também pros meus alunos, que é, às vezes você não precisa matar o cara, você só precisa não morrer. Quando você tá jogando um modo de jogo de time, é mais importante que você sobreviva a luta que você tá tendo do que você finalize essa luta. Porque só de você tá sobrevivendo, já tá comprando tempo pro seu colega de equipe conseguir terminar a fight dele, potencialmente, e vir te ajudar num 2v1. Galera, se você estiver gostando desse vídeo, eu queria te avisar que eu dou aulas particulares de Fortnite. Se você quiser aprender diretamente comigo como melhorar no jogo, chega aqui embaixo no link do Discord que tá na descrição, que lá você pode ver todos os meus planos de aula. Daí tiveram esses caras aqui que conseguiram dar tag de Desert Eagle, mas eles acabaram fugindo e morrendo pra outro duo no final do rio. Então a gente usou um pad que tava ali próximo e foi ruxar em uma outra dupla que tava fechada em box, perto ali da praia. A gente conseguiu finalizar eles também e foi direto pra casinha azul que fica ali do lado do parque, onde tinha outro duo tretando. Nessa fight eu quero te mostrar esse pixel bem legal que você pode fazer quando você for picaretar uma parede por baixo, tá? Você pode editar o seu piso e usar ele como um pixel de direita pra conseguir dar o tiro nele sem que ele consiga te ver. Daí eu consegui finalizar o cara e o alien que tava na cabeça dele veio pra minha. Se você não gosta de ficar com alien na sua cabeça, você pode pedir pro seu colega de equipe atirar nele por você, tá? Daí logo em seguida você vai ver esse prepare headshot ridículo que eu dei nesse cara de 183 e logo depois eu saí correndo atrás do amigo dele, mas ele não conseguiu ir muito longe porque o Rod só fechou ele numa box e matou ele. Daí eu tentei ruxar nessa outra box, só que deu errado porque eu comecei a tomar rasgo lá de longe. É importantíssimo você saber numa partida dessas a hora de parar, a hora que você tem que recuar pra se curar. Não adianta você tentar dar W key em todo mundo que você vê nesses campeonatos porque você só vai se ferrar, beleza? Então daí a gente exportou essa base de madeira e quando você vê uma base de madeira no endgame desse é sempre uma delícia, né? Porque você sabe que o cara não faz ideia do que ele tá fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. A gente chegou perto deles, eles conseguiram fechar numa box de metal, só que eles não faziam ideia do que tava acontecendo e a gente conseguiu matar eles muito fácil. Daí a gente bateu o pad pra próxima zona e eu tentei ficar dentro do cone da minha box. Quando eu fiz isso, o cara que tava no high começou a me inspirar de P90 e agora eu tive uma reação que foi boa, que foi colocar as duas paredes do lado de fora e ficar segurando o cone e o piso. Porque assim que o meu cone quebrasse, eu ia colocar cone e piso acima de mim, então os tiros do cara não iam passar. Daí a gente só ficou rasgando os outros que estavam na sua volta de AR e quando deu a hora a gente bateu um pad pra próxima zona. Sempre que você tiver pad nessas partidas, é importantíssimo você não usar no início ou no meio do jogo e deixar a maior quantidade de pads possível pro final do jogo pra você conseguir rotar nas zonas móveis usando a menor quantidade de material possível. Um outro hábito que é muito importante é você sempre olhar pra cima antes de colocar um pad no chão, pra você garantir que vai ter espaço acima do pad pra você voar. Na próxima partida que a gente analisar, você vai ver a importância de usar o pad, mas por enquanto vamos terminar de ver o final dessa partida aqui. Tá, 35, o cara ia te roubar. Olha atrás, olha atrás, ali ó, 35 no branco, no branco não, no azul. Ali também, cara de vaca ali, quebrei shield 3 na vida. Cara ali também, rasguei shield ali. Rasguei. Quebrei shield, 3 na vida, 3 na vida. Matei um. Nice turn. Deixa, matei, já matei. Não vai sobreviver. Próxima partida. Nessa daqui, a gente caiu descontestado lá em Cordilheira, então a gente só rotou livremente pra dentro da zona, tá? Nesses campeonatos é importante que você sempre rote pro centro da segunda zona. Se você ficar atrasado pra rotar, você vai encontrar uma segunda zona cheia de base fechada. E essas bases fechadas não vão deixar você chegar na zona direito. Aqui você pode ver que essa dupla rushou na gente, mas tudo bem a gente tretar aqui, porque a gente sabe que a gente não vai ser engolido pela Storm. Então daqui eu só tava segurando a pressão que os caras estavam colocando em mim, e aí de repente o Rods morreu pro third party, uma outra dupla que tava assistindo a gente tretar. Eu consegui ganhar o meu 1v1, e daí o third party que matou o Rods foi rushar na dupla do cara que eu tinha acabado de matar, então eles me deixaram sozinho. Eu resolvi aproveitar essa situação pra fugir pra dentro de uma moita, e eu fiquei lá camperando até as próximas zonas fecharem. Como esse campeonato era muito focado em placement, muito focado em pontos de colocação, eu não me incomodei muito em tentar rushar. Eu só fiquei rotando pelas zonas, tentando sobreviver o máximo de tempo possível, e eu só fui rushar em oportunidades que eu tinha pra conseguir pegar um refresh de materiais e coisas assim. Aqui você vai ver uma dessas oportunidades. E é algo que o Mr. Savage faz bastante quando ele tá jogando solo. Ele rota um pouco na frente e fica escondido esperando alguém rotar atrás dele. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu rotei na frente, fiquei escondido atrás desse cone, e consegui pegar essa dupla aqui desprevenida. Então eu consegui pegar esse pontinho de eliminação e um pouco de cura, mas eu não tentei pegar o loot dele porque eu tava com medo da dupla dele, e também de tomar foco das outras duplas que estavam olhando esse cenário. Quando eu fui rotar, eu sem querer cair na box de um oponente, consegui dar 144 nele e escapar. Eu poderia ter tentado finalizar aquele cara, só que isso significaria contar com o Bloom da AR enquanto eu tava tomando o dano dele, e ainda correndo o risco do amigo dele chegar a qualquer momento pra me finalizar. Então eu preferi só expandir pra fora e ficar safe esperando a próxima zona. Far Zone, que é a sexta zona, começou a fechar e eu usei um pad. Mas eu não usei um pad direto até a zona. Eu usei um pad contornando pra conseguir pegar por baixo do high ground e não tomar tanto tag enquanto eu tava voando. Eu caí em cima de uma pedra pra tentar farmar ela e enquanto isso essa dupla arrombada não parava de me rasgar. Eles conseguiram ferrar a minha vida, mas eu consegui bater um pouco das minhas curas e felizmente tinha um pad bem na minha frente que eu usei pra rotar até o final da Far Zone. Sétima zona apareceu no mapa e eu só tava com 8 peças no meu inventário. Então eu vou olhar em volta pra tentar achar um pad que eu possa usar pra rotar. Então eu vi um pad, quebrei o cone que tava em cima e consegui usar o pad pra rotar. Assim que eu cheguei e fechei uma box, eu já fiquei olhando em volta pra conseguir buscar um refresh, que era a única coisa que ia me salvar nessa situação. Por sorte que tinha 110 peças de tijolo embaixo do meu piso, então eu consegui usar isso pra rotar pra próxima zona. Dropei no low sempre olhando em volta pra ver se alguém vai abrir e eu vou ter uma oportunidade de dar um tiro. E percebi um cara dropando bem do meu lado, consegui finalizar ele e pegar o refresh dos materiais dele. Na hora de rotar pra oitava zona, eu resolvi pular dentro da plantação de milho e isso ia me dar uma cobertura extra na hora de rotar e eu não ia ter que gastar os poucos materiais que eu tinha. Infelizmente, quando eu cheguei na zona, eu encontrei esse cara, consegui matar ele, só que o amigo dele atravessou todas as minhas construções e me finalizou. Acontece com os melhores. Daí beleza, né? Última partida. A minha ideia inicial era a gente givar drop. Só que os caras que caíram do outro lado de cordilheira são completos retardados. Então eles só jogaram a partida deles fora, começaram a rushar mesmo no f... E a gente teve que segurar a barra. E como que você faz pra segurar um spray de uma dupla que tá te rasgando de cima de AR? O que você tem que fazer é não ficar segurando peça. Porque pensa da perspectiva dele. Se você ficar segurando peça, ele sabe que você tá ali e que você tá gastando todos os seus materiais. Então o que você tem que fazer é deixar a peça ser quebrada e ir pra longe dela, ir pra um lugar que ele não vai ver você. Então o cara de cima ou vai pensar que você não tá ali ou ele vai pensar que ele vai tomar um tiro de prefire. Então ele vai parar de tirar. E é exatamente o que esses caras de cima não entendem. Então eles continuaram sprayando enquanto eu tava dando prefire de low peak neles. Eu subi um pouco, eu subi um pouco. 113 e um no outro. Meu Deus, ele me deu uma bala também. Quebrei a dinâmica. Cuidado. O outro aqui não vai comigo, tá? Quebrei a chute dele. Tá. Matei. E é nessa hora que a fight tá ganha. 2v1. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é não entregar. Então você vai ver ali que eu quase entreguei, mas eu não arrisquei. Eu não tentei abrir no cara. Eu deixei ele tentar ir pro Rodz. E quando ele voltou pra mim, eu finalizei ele. Fechar nessa parte da zona é small cock energy, dude. Fuck that. Então você vai ouvir minha cal falando pro Rodz agora que fechar a box nessa zona não é uma boa ideia. A gente vai ficar nessa moita pra gente poder preservar a maior quantidade de material possível nessa zona. E a gente vai usar ela pra dar um rasgo nessa dupla que tava rotando meio atrasado. A gente infelizmente não conseguiu pegar a kill deles. Mas a gente conseguiu focar em uma outra dupla que tava chegando mais atrasado ainda. E pegar a kill de um dos caras dessa dupla. Daí a gente bateu um pad pra quinta zona. Vai fechar uma box ali. E vai esperar a sexta zona fechar pra gente poder procurar um pad pra gente usar. A gente achou um pad que conseguiu bater junto. Só que agora na hora de cair, o Rodz tava voando um pouco mais baixo. Ele não conseguiu cair onde eu tava. E aí ele vai ter que gastar material pra poder chegar onde eu tô. Ali foi uma bad calminha. Eu tinha que ter percebido que ele tava mais embaixo de mim e ter falado pra ele falar onde cair. Porque aí eu podia cair onde ele tava, né? Daí a gente comeu um pouco de tempestade pra conseguir rotar daquela posição que a gente tava. Então a ideia agora é a gente gastar todos os materiais que a gente tiver. Pra conseguir o mais pra frente da zona possível. Pra gente conseguir ter tempo de bater as nossas curas. Eu acabo conseguindo ir bem distante. Só que eu fico zero mats. Então eu pedi pro Rodziss dropar todos os mats que ele tivesse. E eu fui fazendo tarp na frente. De repente apareceu um cara atrás da gente. O Rodziss conseguiu dar um flick e matar o cara. E eu entrei na zona pra conseguir pegar a bazuca de cura. Gente, se vocês tiverem bazuca de cura, ela vem em todas as lhamas do mapa. E é literalmente o melhor item que você pode ter no final do jogo. Se você vê uma bazuca de cura dentro da tempestade. E você tiver vida pra pegar, entra e pega. Porque ela pode salvar a sua vida e a do seu trio se vocês não tiverem tempo pra bater cura. Agora eu tô com três peças. O Rodziss tá com zero. E a gente tá entre dois tarps. Só olhando em volta. Vendo se alguém vai abrir na gente. Pra gente conseguir pegar uma tag em alguém. Essa é uma das piores situações que você pode ficar. Porque você fica praticamente pelado na frente de todo mundo. E aí eu fiz uma jogada que é bem burra. Eu pulei dentro de uma box. Eu poderia ter morrido. Mas eu tentei pegar a kill daquele cara. Ele acabou morrendo pra outra pessoa. Daí daqui a pouco o Rodziss vai morrer. E eu vou tentar só sobreviver o máximo de tempo possível. Eu realmente não tô com muita expectativa de ganhar essa partida. Mas eu vou tentar farmar o máximo de ponto de colocação possível. Contornando por lugares onde não vão me ver. Batendo todas as minhas curas que eu consegui. E pegando oportunidade de pixels como esse cara que tava passando por cima. Eu dei 7 de dano. E consegui pegar a kill. Isso é um belo exemplo daquela coisa que eu falei no vídeo do King BR. De você dar dano em todo mundo. Porque você nunca sabe se a pessoa vai tá com pouca vida. E daí enquanto eu tava rotando. Batendo as minhas curas. Eu percebi que tinha uma dupla em cima de mim. Eu tentei fazer um prefire. Mas na hora que eu fui sair da minha box. O cara me pise e controlou. E eu acabei morrendo. Pegando o top 4. Nessa partida que já era pra eu ter morrido. Mó cota. Então eu fiquei super feliz. A gente conseguiu pegar o top 500. E a gente vai receber a skin da Kemi. Assim que ela sair na loja. E falando em loja. Se você quiser me apoiar. A continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Use o meu código na loja. Código OLUI. Que isso me ajuda muito a continuar fazendo os vídeos pro YouTube. E se vocês quiserem ter aula particular comigo. Pra aprender a jogar Fortnite. Chega aqui embaixo no link do Discord. Que tá na descrição. Que lá você pode ver todos os meus planos de aula. E aí eu posso te ajudar pessoalmente. A melhorar no jogo. Se você gostou desse vídeo. Chega aqui embaixo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E manda esse vídeo pra algum amigo seu que queira ver. Mas é isso galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo.